E aí galera do vídeo do YouTube, beleza? Tudo bem? Comenta o vídeo com vocês, hoje eu vim provar esta maravilha Fruit Loops, ó, meu amor eu tenho, e tem mó galera que fala que é bom, então vamos provar, e é só para provar mesmo, eu vou dizer o que eu achei então, agora vamos provar aqui, tem um vermelho aqui embaixo Muito bom, é muito bom esse cara, é muito bom, não sei o que o Gato Galáxico vai botar, Fruit Loops, aprovado, é muito bom, é um cereal ainda, não é com leite, isso deve ser muito bom, aprovado, parou!